Olha minha gente, hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados e é data de estreia do Brasil na Copa do Mundo também. No comércio aqui de Rio Branco, o verde e amarelo tomou conta das vitrines. Você vai ver como ficaram as vendas do dia dos namorados com essa mistura de comemorações. A reportagem diz Slyne Vidal. O que acontece quando o dia dos namorados cai justamente na estreia do Brasil no Mundial de Futebol? O que se comemora? A Copa. Para quem pensa que a maioria dos homens esqueceu da data, se enganou. Amanhã se comemora o que? Dia dos namorados. Você lembrou então? Todo dia, toda hora a gente lembra, né? Ela já garantiu o presente então? Já, já. Amanhã é o dia dos namorados, né? O dia de dar presente, amar, ser amado. É isso aí. O casal Pedro Lucas e Larissa Souza saiu junto às compras, para não haver esquecimento de nenhuma das partes. A gente lembrou, inclusive, a gente veio comprar para ele. Eu vim comprar presente para ele hoje. E você? Eu também lembrei, né? Inclusive, a gente já veio comprar também para eles juntos, né? Vão torcer juntos e comemorar o dia dos namorados juntos? Vamos, sim. O 12 de junho não passa em branco para as mulheres. Então, elas ficam na torcida, para que seus pares não esqueçam que amanhã também é o dia de celebrar o amor. E aí ia ficar difícil, né? A gente não ganhar presente. Mas a gente crê que eles vão lembrar e não vão se esquecer da gente, pelo amor de Deus. Eu creio que eles não vão esquecer, não. Vão lembrar dos namorados, sim. E festejar os namorados com a copa, vai estar tudo certo. No comércio, como a gente pode ver através das vitrines, o verde e amarelo ofuscou o dia dos namorados. O vermelho que remete ao coração, ao amor, quase não aparece. Mas, como sempre otimistas, os comerciantes afirmam que mesmo com duas comemorações no mesmo dia, é possível faturar mais. Está sendo uma procura muito boa e o pessoal está sempre lembrando a copa, né? Com o ritmo da copa, mas os namorados estão aí, à procura, estão pesquisando, estão pechichando. E a expectativa é grande, né? A gente está aguardando o povo chegar e vamos vender, sim, muito, se Deus quiser. É isso aí, né? Dia de dar presente, dia de reconhecer a pessoa mais importante que está ali do nosso lado sempre que a gente precisa, né? Legenda Adriana Zanotto